É isso aí galera, aqui é o Nenê, Nenê do Ar e eu vim aqui hoje para poder alimentar um pouco mais a nossa história do paramotor a gente está montando uma mega escola, está montando uma mega estrutura para você que está afim de fazer o curso para se tornar um piloto de paramotor ou de paratrike o nosso grande diferencial, eu vou ser o seu personal fly o que consiste em ser esse personal fly? ao invés de você de repente ficar fazendo o seu treinamento de solo o seu treinamento teórico, um pouquinho mais distante do seu treinador a gente vai ficar o dia inteiro ou o tempo inteiro eu vou ficar de olho no teu condicionamento na sua forma de agir ali com o treinamento então esse diferencial é só na atitude para voar que tem, beleza? então está aí, aqui está o nosso logotipo o endereço segue abaixo para você que está afim de se tornar um piloto piloto com responsabilidade, vem para cá, vem para a nossa escola valeu! 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 Obrigado.